Com vocês, Frana Ao Vivo! Eu perrei, peraí. Opa, peraí, não. De novo. Eu tô com a mão do meu sangue aqui na tela, viu? Essa é mais o leque. Eu sei que o piano é muito pequeno pra minha mãozinha, sabe? Nossa, que técnica foi essa, porra? É assim, ó, porra. Não, eu sei tocar essa vez. Olha! Eu não sabia que você sabia tocar piano. Uau! Nossa Senhora, meu Deus, me empurrei aqui. Eu tô muito... Eu tô muito tardinha. Nossa, eu não sabia que você sabia tocar. Não, aí depois é... Ah, eu não lembro. Eu também... Ah, eu sei tocar aquela... Olha aquela do Beethoven. Au, 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 au. Como que era? Ai, não sei. Eu tô muito... Eu tô muito... Eu tô muito...